Oi gente, tudo bem com vocês? Pro vídeo de hoje eu trouxe um vídeo que eu vou mostrar pra vocês Como eu editei essa foto que está aqui na tela Vocês estão vendo o antes e o depois No caso, essa foto ficou muito massa Ficou espontânea porque eu sou espontânea, entendeu? Eu pensei, gente, eu preciso tirar esse pessoal da minha foto Porque o povo insiste, minha gente, em estragar a foto da gente Aí não pode tirar um close na praia em paz Que o povo já quer estragar, né, minha gente? Procurei, 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 achei um aplicativo Tirei todo mundo da foto, todo mundo tava me atrapalhando Aí eu postei no Instagram Muito fino, eu postei lá nos stories e tal Botei até uma enquete, nem me lembro que mula, acho que eu botei na enquete E vocês ficaram no meu direct, Carla, como foi? Calma, não foi muita gente, né, gente? Eu ainda não tô nesse patamar Um dia eu vou chegar lá Teve bastante gente, até Uma quantidade de gente Me perguntou como foi que eu fiz e tal E eu falei, eu não vou dizer, meu filho, sinto muito Eu queria fazer um vídeo aqui pra trazer pra vocês Porque ultimamente eu tô bem ocupada Hoje, ultimamente, agora não Mas tipo, antes eu trabalhando e tal Bem ocupada, eu não tinha muita ideia de vídeo Então isso foi uma ideia de vídeo que eu não podia descartar E estudar vocês no Instagram Eu tinha que trazer pra uma ideia de vídeo, entendeu? Como eu tava querendo voltar com o canal Assim que eu postei a foto, eu tava querendo voltar pro canal Nem foi essa foto, foi outra foto Enfim, muitas coisas na praia Fui e deixei pra vídeo no canal, entendeu? Pra eu voltar com o canal, pra ter mais assunto Mas enfim, vocês estão entendendo Então vamos embora começar Gente, tava eu espontânea Eu tirei uma sessão de fotos Vocês estão me lembrando? Uma sessão de fotos, um monte de fotos, um monte de fotos, um monte de fotos Fotos aleatórias Eu insisto em estragar a foto Então assim, esse pessoal a gente quer realmente tirar Ou então, gente, serve também Calma, vou voltar pro meio Serve também pra você que quer virar o quê? Um fogão Porque acontece, minha gente Se você for olhar a minha casa Eu vou virar até a câmera pra vocês Do jeito que tá o tripé, eu deixei Ali tem uma geladeira Tem logo um espelho Tem um fogão Tem um negócio Tem alguma bagunça, entendeu? Ali em cima tem meus ursos Vocês estão vendo Se eu quiser tirar um cenário no urso Fica um fogão me atrapalhando Enfim, é um babado Eu tô aqui num cenário muito legal Mas se você virar pro lado Eu vou virar pra vocês Que eu mostro logo o babado Minha gente, se você virar pro lado Você vê uma coisa Com um mofo Um babado, entendeu? Que eu já não quero mostrar Se isso ficar na minha foto Eu posso muito bem cortar Enfim, vamos virar de novo Eu não tô entendendo Que eu tô inventando Ficar virando Fica meio atrapalhando esse babado Como é que eu vou me posicionar de novo? Pera aí Vou mostrar pra vocês Como é o passo a passo Vou voltar pro lado Vamos começar Gente, o aplicativo Cadê o babado? Pera aí O aplicativo é esse daqui Que vocês estão vendo Gente, ele é um aplicativo Que ele é o Google Entendeu? Ele não tá no Play Store Mas eu vou deixar o link aqui embaixo É o primeiro link Pra facilitar a sua vida Você vai tricar no link Vai ser ele Você vai baixar o S Se ele pedir pra você fazer Uma cobracia Minha gente, eu falo cobracia Aí você vai fazer Baixe ele sem medo de ser feliz Tá certo? E vamos embora Ele é muito fácil Minha gente, eu vou mostrar pra vocês A gente entra normal Aquele babado todo Tá aqui Top Não sei o que Start O primeiro não, minha gente Aí você vai permitir O que ele pedir pra você permitir Você vai permitir O que ela que aparece é essa daí Né, minha gente? Aí você vem em objeto Não sei o que Remover O primeiro pinguele que tá aparecendo Muito simples Clica na foto Minha foto é essa Minha gente, eu tô até Olha, eu tô até com vergonha De ensinar isso a vocês Porque isso é tão fácil Aí você clica nesse primeiro blush Eu ainda não sei Aumentar o tamanho do negócio Não, eu não sei nem se isso aumenta O tamanho do pincel Não sei não Eu só sei que eu tô usando Assim mesmo E vai simbora Aí você vai Tudo que tá de vermelho É o que vai sair Vou tirar esse homem aqui Que eu não tô entendendo O que ele tá fazendo Na minha foto Uma cabeça aqui Como vocês conseguem ver Outra cabeça Porque só aparece cabeça Né, minha gente? Na praia o povo O povo sai d'água Só pra aparecer na foto É impressionante Não me processem Vocês que estão querendo fama No meu Instagram Eu e minha pessoa Vai tirar uma foto Pra ficar querendo aparecer Cortei todo mundo É a hora do babado Você vai clicar aqui em Go Minha gente, é muito fácil Como eu disse pra vocês Só tá Vocês querem mesmo saber o aplicativo Porque fazer mesmo é muito fácil Você clica em Go Automaticamente A magia vai acontecer Presta atenção Pronto Do nada aparece um negócio Sai todo mundo Pronto, minha gente É isso Era isso mesmo o vídeo, tá? Espero ter ajudado Minha gente, é isso É uma coisa muito simples Muito fácil Minha gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não sei quanto tempo ficou esse vídeo Sinto muito Se ficou curto É isso mesmo, né, minha gente? Eu sei que vocês gostam muito De mim Vocês gostam de ficar um tempo Da vida de vocês Junto comigo Mas esse vídeo foi rápido Vou trazer outros vídeos pra vocês Não sei o que Minha gente, eu preciso de ideia também Calma, não é assim também não Eu só tenho um cérebro só Claro, né Todo ativo Aquele negócio Então, eu preciso gravar vídeo Pra vocês em casa Aí eu precisarei de ajuda No caso, ideia de vocês Então é isso Grave esse vídeo Espero que vocês gostem Fiquem bem Tá, gente? Vamos se cuidar Todo mundo Hashtag em casa E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau